A equipe do Canal Saúde está em Brasília na segunda ExpoGEP, a mostra nacional de experiências em gestão estratégica e participativa no Sistema Único de Saúde. No programa Bate-Papo de hoje, você vai saber como ideias eficazes e ações inovadoras contribuem para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Fica comigo que o Bate-Papo na Saúde já começou. Eu vou conversar com o Esdras Daniel dos Santos, coordenador geral da ExpoGEP. Esdras, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente no Bate-Papo na Saúde. É um prazer ter vocês aqui do Canal Saúde com a gente. É a segunda ExpoGEP, né? Vamos começar o programa explicando um pouco o que é a ExpoGEP, como é que as pessoas que estão aqui foram envolvidas para participarem desse trabalho. Bom, a ExpoGEP é uma grande mostra nacional de experiências em gestão estratégica e participativa no SUS. Ela, como é a segunda edição, ela conta, na verdade, com o convite, a participação dos diversos atores que constroem a política de gestão estratégica e participativa no SUS hoje. A gente tem o Sistema Único de Saúde com uma série de atores, é um sistema muito plural. A gente tem trabalhadores, a gente tem usuários organizados em movimentos, conselhos de saúde, a academia, a produção de conhecimento, as universidades estão aqui presentes também. Então, ela foi construída, na verdade, como um grande chamamento dessa rede que compõe hoje a gestão estratégica e participativa no SUS. E hoje os gestores, na ExpoGEP, eles estão apresentando trabalhos, experiências exitosas na área da gestão? Exatamente. Hoje a gente tem aqui experiências de trabalhadores, experiências de implementação de políticas nas gestões municipais, temos experiências e relatos acadêmicos também. São pessoas que estão produzindo e construindo a política do Sistema Único de Saúde na ponta e que hoje estão tendo a oportunidade aqui de trocar entre si e de ter visibilidade do trabalho que vem sendo feito em todo o território nacional. Além do que, a ExpoGEP está contando também com a forte mobilização de secretários municipais, porque a ExpoGEP significa também o segundo acolhimento de secretários municipais promovido pelo Ministério da Saúde, que é uma série de atendimentos técnicos, de uma agenda positiva de contato entre o gestor e o Ministério da Saúde na implementação de programas e políticas prioritárias. A ExpoGEP é uma ferramenta fundamental para unir esses atores e para ter essa troca de experiência necessária para a gestão? Olha, a ExpoGEP joga um papel prioritário dentro da agenda do Sistema Único de Saúde hoje, dessa série de processos que a gente faz de mobilização, de formação, de difusão de conhecimento, porque ela consegue agregar experiências dos municípios, permitindo que esses municípios também conheçam outros atores que estão implementando ações semelhantes e possam realmente fortalecer o processo de troca e visibilidade dessas experiências. Porque a partir desse espaço, das diversas discussões, dos seminários que a gente está tendo aqui, a gente traça avaliações e diretrizes da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, para que os próximos 10 anos, a gente também está comemorando com a ExpoGEP 10 anos da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, para que a gente tenha também um processo de avaliação e de pensar realmente o futuro, traçar novos panoramas, traçar novas diretrizes e pensar uma agenda mais positiva. O usuário hoje, ele já pode ter algum benefício daqueles primeiros trabalhos apresentados na ExpoGEP? O trabalho que vinha sendo desenvolvido por movimentos, por trabalhadores, e que foi demonstrado enquanto experiência na primeira ExpoGEP, hoje ele se torna uma realidade institucional na forma de política e os diversos atores estão aqui dialogando com isso. Assim como as políticas em relação ao enfrentamento das iniquidades em saúde, a questão, por exemplo, muito do que foi falado de ouvidoria na nossa primeira ExpoGEP, hoje, na verdade, as pessoas estão retornando aqui com ações que já foram desenvolvidas em parceria com o Ministério da Saúde, do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, com os municípios que vieram na primeira vez, que tiveram esse contato, que criaram essa rede, e hoje a gente tem aí a ampliação do Sistema Nacional de Ouvidoria, assim como a experiência do Sistema Nacional de Auditoria também, que demonstrou na primeira mostra e hoje já vira política, já vira, na verdade, a gente faz até muitas vezes aqui um processo de revisitar e avaliar o que vem sendo discutido ao longo desses anos, justamente nesse processo grandioso que é uma mostra de trabalhos, que é uma roda de conversa, que são os seminários temáticos que tem aqui. A ouvidoria é uma ferramenta da gestão e uma ferramenta também para incentivar a participação social nas políticas públicas de saúde. Exatamente, a ouvidoria é uma ferramenta de gestão muito eficaz do ponto de vista de que o gestor que capta e olha o que a ouvidoria lhe transmite, a partir do contato direto com o usuário, ele tem a capacidade de melhorar a sua tomada de decisão. É importante dizer que a ouvidoria hoje, ela não é só um espaço de acolhida de demandas, mas ela é um grande difusor de informações em saúde, de informações balizadas, de informações que garantem acesso à saúde. É importante falar da ouvidoria porque aqui na segunda ExpoGEP, por exemplo, a gente hoje tem uma mostra internacional de ouvidoria em que o Brasil dialoga com diversos países, novas estratégias e novas formas em se fazer ouvidoria. A gente conta aqui com a experiência do Peru, com a experiência portuguesa, tivemos um diálogo com a Inglaterra e isso acontecendo ao longo desses dias. Então, na verdade, o Brasil hoje, em termos de ouvidoria, ele apresenta grandes avanços. A gente entregou aqui na segunda ExpoGEP o primeiro prêmio público de ouvidoria no Brasil, que é o Prêmio Cecília Donângelo. Foi entregue a uma série de participantes, a gente teve, agora de cabeça, não vou conseguir lembrar, mas a gente entregou a premiação dos três premiados de cada uma das categorias. Foi uma grande festa aqui na abertura, na verdade, dando reconhecimento à ouvidoria enquanto uma prioridade da gestão do Sistema Único de Saúde. E quais trabalhos foram apresentados na ExpoGEP? A ExpoGEP contou com 580 trabalhos inscritos e hoje a gente está com apresentação de 170 trabalhos orais, 169 posters de diversos temas, de diversas experiências, todos dialogando em grandes rodas de conversa que estão ocorrendo aqui o tempo inteiro. Então a gente tem um público ligado por um tema que muitas vezes não se conhece e que hoje está tendo a oportunidade de dialogar o seu trabalho com o trabalho de alguém que muitas vezes no outro canto do Brasil, no outro extremo do Brasil, desenvolve ações na mesma temática e superam desafios diversos. E essa troca é o que vem acontecendo dentro da nossa amostra. Aqui, pelo que eu vi, é um público bem diversificado. Tem pessoas do norte ao sul do país. É importante essa troca de experiências, a formação dessa rede, né? A gente tem um sistema que é único, cobre o Brasil inteiro, um sistema que tem a sua realidade acontecendo e florescendo no município. Então trazer os gestores para um espaço como esse e permitir que eles se fortaleçam no processo do encontro, no processo do diálogo. A gente conta na organização do evento com a parceria forte do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que são espaços em que já são sujeitos fortes na relação tripartite e que se fortalecem justamente com essa integração da base, com esse fortalecimento de rede. E a cobertura territorial é sempre um grande desafio, né? A gente conseguir manter e implementar a política num país continental como o nosso é sempre difícil. Então promover encontros, processos de formação, troca de conhecimento como esse é fundamental para que as políticas realmente ganhem vida no território. Sobre essa troca de experiências, eu tenho aqui uma pergunta para você do Antônio Alves. Ele é secretário de saúde do município de Iranduba, no Amazonas. Vou passar aqui para você ver. Certo. Nós estamos aqui neste evento, que é muito importante, principalmente para nós da região norte, que temos muitas dificuldades de informações devido à falta da internet. Esse veículo de comunicação muito importante, que hoje na região norte é zero. O que a secretaria vai desenvolver para este evento, depois do evento, continuar essa interação entre os gestores, interações de experiência e o que podemos fazer para melhorar a saúde do Brasil? O Antônio tocou num ponto que para a gente é muito importante. A nossa ideia de transformar, na verdade, o conjunto das experiências que estão sendo expressas aqui em um grande banco de experiências em gestão estratégica participativa. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, um eixo chamado E-Saúde Informação, que é capitaneado pelo nosso DataSus, Departamento do Ministério da Saúde, que vem desenvolvendo ações e implementando incentivos constantes na ampliação do acesso à internet e da informatização dos serviços de saúde no Brasil. A gente tem agora, eu não vou lembrar o nome da portaria, mas a gente recentemente temos previsto uma ampliação de cobertura banda larga para os nossos serviços de saúde, assim como diversos processos de capacitação e de formação acerca da implementação dos serviços de informação e saúde, da implantação de ferramentas hoje de informática que permitem a ampliação do processo de regulação e a própria gestão do sistema. Hoje aqui a gente tem oficinas sobre todos os sistemas que o DataSus vem desenvolvendo, ESUS AB, ESUS Hospitalar, a gente tem salas discutindo aqui. Tivemos uma grande mesa hoje pela manhã, discutindo até com experiências internacionais como implementar e ampliar a informatização dos serviços e sistemas de saúde. Então, esse tema da cobertura da internet que Antônio traz para a gente é um tema que sempre é uma preocupação. Hoje a internet é uma realidade, é uma ferramenta muitas vezes para a gestão de um sistema tão complexo como o nosso. E o DataSus, a Secretaria de Gestão e Estratégia Participativa, hoje tem o seu foco na ampliação das ações de informatização, na ampliação de serviços, na ampliação do acesso realmente a todo e qualquer informação qualificada produzida a partir dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde. É porque a preocupação dele é justamente a continuidade do que está sendo discutido aqui, a continuidade dessa relação entre os gestores. Eu acredito que hoje esse evento marca, na verdade, a continuidade de um grande calendário que nos últimos anos vem se consolidando enquanto um calendário de fortalecimento da gestão do SUS. A gente tem anualmente os congressos do Conasemes, que são congressos grandiosos, com a presença maciça de secretários municipais. Temos a ExpoGEP hoje, em março teremos a Mostra Nacional de Atenção Básica. Ou seja, esse calendário de encontros, ele fortalece essa rede. E além dos gestores, pesquisadores, da academia, como é que o usuário da saúde, os atores sociais estão hoje aqui na ExpoGEP? A segunda ExpoGEP, na verdade, é um grande espaço onde os movimentos sociais estão aqui dialogando diretamente com a formulação da política. A gente tem a tenda Paulo Freire, onde todo o processo de educação popular em saúde se expressa. As expressões culturais que nascem do diálogo entre movimentos sociais e políticas públicas de saúde se expressam, com diversos sotaques e as diversas formas de cultura que o Brasil propicia para a gente. A gente tem conselheiros de saúde de todo o país presentes aqui também, representando seus movimentos, dialogando em todos os seminários e reivindicando, é claro, ampliação e melhoria da qualidade e do acesso à saúde no Brasil. E qual vai ser o produto final dessa Mostra Nacional? Bom, essa Mostra, além, lógico, da publicação referente a ela, de reconhecimento desses trabalhos, a gente gera um grande banco de experiências em gestão estratégica e participativa, contando também com as experiências da primeira, ExpoGEP. E esse banco é uma das nossas estratégias de disseminação das informações que derivam daqui. Fora isso, diversos seminários daqui tiram agendas estratégicas de desenvolvimento. A gente tem aqui parcerias se formando entre Brasil-Canadá, Brasil-Estados Unidos e até muitas vezes entre municípios e o Ministério da Saúde, tirando agendas que se desdobram para amanhã, para depois, já no processo de implementação, fruto do que vem sendo discutido aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço a presença do Canal Saúde aqui, gente. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, tá? O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto daqui a pouco. Até já! No próximo bloco, eu vou conversar com Júlia Rolan, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa. O Bate-Papo na Saúde está de volta. Agora eu vou conversar com Júlia Rolan, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa da CEGEP. Júlia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Júlia, aqui na ExpoGEP foram apresentadas experiências exitosas na área da gestão. Como é que a CEGEP apoia esses gestores municipais para desenvolverem essas experiências? Nós sabemos que o SUS já nasceu com o VNA da participação social. Todos relembram da importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nós temos assistido também a implementação, a inovação de uma série de políticas, particularmente para as parcelas da população que vivem uma situação de maior desigualdade, de maior iniquidade, por demanda desses movimentos, o Ministério da Saúde, em parceria com esses movimentos, tem discutido e tem elaborado políticas para promover a situação dessas populações. Há já visto a aprovação que tivemos nesse último período da política de saúde para a população LGBT, para a população do campo e floresta, o plano operativo de ações de saúde para a população em situação de rua, sem falar da política da população negra, que já é mais antiga dentro do Ministério. Então foram políticas que surgiram a partir de situações vivenciadas por essa população, situações de grandes dificuldades do ponto de vista do acesso à saúde, em função inclusive da realidade social em que essas populações vivem. E isso então, houve essa elaboração de políticas que foram pactuadas na tripartite. É evidente que o processo de implementação demanda todo um conjunto de ações e iniciativas, a partir do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e das secretarias municipais, para que elas realmente aconteçam lá na ponta. Eu acho que essa é uma dívida, digamos assim, que ainda temos. E acho que um dos entraves, evidentemente, é a questão do financiamento. Eu acho que esse é um problema que ainda o Ministério da Saúde não tem uma solução definitiva. Mas, na CEGEP, nós temos anualmente repassado recursos para os estados, que são recursos para contribuir, evidentemente não são recursos que consigam resolver todas as situações nos estados, mas para contribuir com os estados com a implementação dessas políticas. Tanto as políticas de equidade, como também as políticas de apoio aos conselhos de saúde, de apoio ao funcionamento dos conselhos, são recursos que a gente passa anualmente. Durante o bate-papo da saúde, eu trago depoimentos de pessoas que estão participando do evento. E justamente sobre a questão do financiamento, O secretário municipal de saúde do município de Cruz, do Ceará, Reginaldo Alves, ele trouxe uma colocação justamente sobre isso que você está falando. Eu queria que você olhasse. O meu questionamento é se a CEGEP e o Ministério estão pensando em processos de financiamento fundo a fundo aos municípios que nos possibilitem bancar essas experiências, uma vez que o financiamento é voltado mais para a questão da assistência. É o recurso do CAPS, é o recurso do NASF, dentro das contas do Fundo Municipal de Saúde, com o impedimento do secretário de fazer processos inovativos e processos criativos. Então, Júlia, a pergunta do Reginaldo. Existe alguma intenção de financiar diretamente a gestão participativa? Então, eu quero primeiro ressaltar a importância, inclusive, de ouvir um secretário de saúde de um município do Ceará que está desenvolvendo um esforço para a implementação da política de gestão participativa. O Brasil são mais de 5 mil municípios. Então, esse repasse para os municípios, a gente teria que ter, digamos assim, uma política que conseguisse contemplar os 5 mil municípios, que eu acho que nesse momento, com o financiamento, com o orçamento, digamos assim, que a CEGEP tem, não é possível. A gente tem realizado alguns convênios com municípios. À medida que o município apresente uma proposta e um projeto de implementação de algum dos aspectos da política de gestão participativa, a gente discute, estabelece os objetivos, as metas do convênio, no sentido de responder às necessidades da política de gestão participativa, aí é possível a gente apoiar, sim, pontualmente, alguns municípios. Isso é possível. Os gestores municipais, pela sua experiência, pela sua vivência, geralmente, eles levam em consideração os relatórios da ouvidoria do SUS para elaborar políticas públicas de saúde para o município? Eu acho que tem aumentado progressivamente essa compreensão por parte da gestão municipal da importância desses relatórios da ouvidoria, porque isso ajuda a gestão, no sentido de acolher melhor o usuário, de resolver determinados problemas, a prestação de serviço, o atendimento de saúde, a população, ou aquela pessoa que está lá na ponta, sente diretamente, e muitas vezes o gestor não consegue perceber ou não consegue ter essa informação. O que eu acho que falta na minha avaliação é o próprio controle social também se apropriar dessas informações, porque isso também vai ajudar os conselhos de saúde a representar mais as necessidades e os interesses da população. Eu acho que esse aspecto, eu acho que a gente precisa avançar mais. Como é que a ouvidoria se aproxima do controle social. Aqui na ExpoGEP você participou de uma mesa que fala da mobilização social, direito à saúde e diversidade. Agora, qual a importância da mobilização social para garantir o direito à saúde? Eu acho que tem uma importância absoluta na minha avaliação, porque nós sabemos que o projeto do SUS é um projeto politicamente avançado, está certo, mas é um projeto que está em disputa na sociedade. As forças ligadas ao mercado da saúde ainda são forças poderosas dentro do Brasil, assim como internacionalmente. Então, eu acho que a pressão, a mobilização, as reivindicações, as demandas que a sociedade apresenta, eu acho que são fundamentais. Haja visto esse exemplo mais recente, na minha avaliação, quer dizer, o Ministério já vinha discutindo no programa Mais Médicos. Agora, o que impulsionou e que deu a condição, está certo, de enfrentar essa discussão com a sociedade foram as mobilizações de Júnior. A saúde era uma das principais bandeiras. Bandeiras. Eu acho que foi uma intervenção, digamos assim, do Estado, está certo, do ponto de vista da alocação da força de trabalho da saúde. Porque até então, é o mercado que dita. Por que que nas regiões mais distantes você não consegue colocar o profissional médico? Porque lá as condições econômicas são mais difíceis, o poder econômico, a circulação, digamos assim, do dinheiro lá é menor, então não consegue colocar. Clamor, digamos assim, da população que deu forças para o governo enfrentar. E nós vimos que foi um debate difícil. O SUS tem entraves que vai, que nós vamos superá-los, avançar nesse processo de construção do SUS, à medida em que você conseguir construir uma coesão maior da sociedade, defendendo a saúde pública, defendendo o sistema público de saúde. Eu acho que isso é fundamental. Agora a gente vê aqui que muitas experiências, elas dribam essa falta de recurso e com muita inovação, criatividade. Essa é uma das características do povo brasileiro, a sua criatividade. O chamado jeitinho brasileiro, que às vezes as pessoas falam pejorativamente, mas tem o jeitinho brasileiro também de buscar a criatividade no sentido de resolver problemas, de atender as necessidades da população. E nós vimos aqui experiências a partir de gestão municipal, experiências também de conselhos municipais, de conselhos estaduais de saúde, que na área que nós trabalhamos no departamento, das políticas de promoção de equidade, experiências interessantíssimas, tanto com relação ao atendimento da população em situação de rua, do atendimento da população quilombola. Num país continental como o nosso, com a diversidade que o Brasil tem, a criatividade tem que ser um fator importante no cotidiano de quem está na gestão do SUS para ir resolvendo esses problemas. E eu acho que isso, a participação social, também ajuda. Nós temos que valorizar também o saber popular. Então eu acho que os gestores do SUS precisam compreender cada vez mais isso, que a participação da sociedade não é só para cobrar, é também para apontar caminhos, apontar soluções. E a gente tem visto nessa amostra de experiências que isso acontece de forma, digamos, espalhada no Brasil inteiro. Encontros como esse, com a ExpoGEP, já pode ser considerado uma prévia para a 15ª. Uma prévia, porque, digamos assim, é uma tempestade de ideias e de sugestões que vão surgindo e que precisam ser trabalhadas nesse processo, buriladas, para que a gente consiga estabelecer um conteúdo político importante para a 15ª. E uma metodologia também que ajude com que esse conteúdo político se realize. Tá certo, Júlia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço, espero ter contribuído, assim, com a nossa discussão para que a gestão participativa seja cada vez mais um processo presente dentro do SUS. Tá certo, Júlia. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá! Legenda por Sistema Único de Saúde